É isso aí, galera. Galera, segue a saga do Hulk aqui, da cabine, tá? Bom, agora a gente vai terminar o que a gente começou semana passada. Vamos tampar ali o acondicionado, né, Zé? Vamos tampar o acondicionado de pobre. O buraco do Leandro. É. E depois a gente... Buraco do Leandro. E depois a gente já começa a partir aqui pra janela e terra. Pessoal, o teto aqui, nós vamos ainda não decidir se vai fazer um novo ou se a gente já ainda consegue recuperar o outro lá. Mas vamos tirar ali o molde, tá? O gabarito pra gente poder fazer agora. Ficou bem mais fácil pra fazer, tá, pessoal? E aí eu também já peguei um pouquinho mais de amanhã. Como eu disse pro Leandro e pro pessoal, esse Hulk aqui é uma escola pra mim, tá? O que tem de complicado pra modelagem de peça, nesse carro tem, tá? Então, do início do teto. Até agora o Paulão já aprendeu um pouquinho mais. Então, já talvez eu sofra menos, tá? Do que eu sofri a primeira vez. Aí sim, talvez vai valer a pena fabricar um teto novo. Talvez até de uma chapa inteira. Vamos lá, vamos ver o que a gente faz, tá certo? Espero que vocês curtam o vídeo. Se você curtiu, tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Compartilhar esse vídeo, não esquece, deixar seu like pra ajudar o canal. Isso, galera, e não esquece, hein? Mão na lata! Galera, ó, tá aqui a pecinha, tá? De uma semana pra outra, como a gente não tinha passado o desoxidante. Por quê? Porque o desoxidante, pra soldar a TIG, ele dá uma atrapalhadinha, ele dá uma interferida na hora de soldar. Então, não passamos o desoxidante. Agora, hoje, a gente vai dar uma limpada aqui e vamos partir já pra soldagem dessa peça no local. Tá ok? Aqui, agora eu vou acertar. Pelo que eu vi aqui, ainda tem que fazer um cortezinho, um pouquinho aqui, pra gente chegar a essa peça. Mas vamos limpar e já começar a soldar. E aí E aí você falou que no início até cortar agora eu levanto ela só passar aqui agora eu marco onde eu tenho que cortar então você está soldando esses dois pontinhos só para marcar só para mim marcar e agora olha aqui olha pois põe aqui por cima por cima aqui por cima de lá sim a curva está maior do que a do carro entendeu o o o o o o o Ah, é ok, é isso que eu não estou falando. Você está igual? Tak Tak Tokio A diferença é minúscula, mas faz a diferença no alinhamento. A diferença é minúscula. A diferença é minúscula. A diferença é minúscula. 3 4 5 5 5 6 9 10 11 11 12 13 Vamos lá. 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 Galera, ó, a parte interna tá pronta, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Agora, é só tirar essa parte, colocar e soldar. Talvez eu tenha que fazer também a parte externa. Mas agora, pessoal, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Vamos fazer a parte de cima dela aqui. E já deixar toda a parte interna aqui pronta. Tô marcando a chapa ali. E depois eu vou tirar um molde aqui, tá? Vou tirar um gabarito dela aqui com papel pra gente já poder deformar, né? Fazer a forma dela. Vamos utilizar bastante um colhedor e esticador. Tá ok? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti